Estamos aqui na praia com a arma Powers, brincando de atirar, até a Priscila atirou no alvo, não acertou o aparelho amarelo. Agora o Rafael, o Rafael tá aqui ó, e a Priscila tá fumando aqui o cigarro de baiano, do capeta, faz aí Priscila, ó, ela chupa bem, ai que horrível, nossa, e que você deu um soco em quem, olha a mão do Ralfa, ele tá brincando, sai Priscila, vem pra trás, pra trás da arma, caralho, tá gravado, Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Caralho, foi aqui, ele foi? Aqui. Onde que foi? Do lado do outro, senhor. Ô, vamos começar pelo nome, Rafa, não sei o que lá. Então, aqui eu tenho uma caneta pra arriscar. É, então.